Apesar de considerado polêmico pelos resultados que a gente vê na rua, às vezes bons, às vezes maus, o preenchimento labial é, sem dúvida alguma, dentre os preenchimentos, um dos mais procurados e um dos mais realizados nos consultórios de medicina estética. Vamos, então, conversar hoje um pouquinho sobre isso. O preenchimento labial é um procedimento estético em que são utilizadas agulhas ou cânulas para introdução, quase sempre, dentre os preenchedores de gés de ácidos hialurônicos, afim, basicamente, de três objetivos. Delinear o contorno, projetar os lábios ou volumizá-los, propriamente dito. Tem características cirúrgicas, mas é um procedimento minimamente invasivo e que pode e deve ser feito com toda a segurança no ambiente de consultório, não demandando todo o aparato de um centro cirúrgico. Os anestésicos podem ser levados em consideração ou por via tópica, ou sendo feitos de maneira a lembrar os dentistas quando nos anestesiam, de modo que a gente deixe toda essa região perioral mais bobona e fácil de manuseá-la sem tanto sofrimento para o paciente. O que é muito importante da gente considerar é que, tal como já conversamos em outros vídeos, a grande tendência, hoje em dia, quando se fala em estética facial, é nos apoiarmos em três pilares muito, muito, muito importantes. Simetria, embora nem todas as faces sejam perfeitamente simétricas e a gente não tenha que alcançar isso na sua plenitude, mas ter como meta o equilíbrio e a harmonia. E aí, dados importantes em relação à boca. A boca é, sem dúvida alguma, o elemento mais significativo na estética facial do terço inferior. E a harmonia entre os terços precisa ser considerada e a posição em que a boca ocupa o próprio terço inferior. A relação da boca em relação aos quintos faciais. Se a distância entre os cantos da boca, as comissuras labiais, equivalem à distância entre as pupilas. Isso é uma referência bastante interessante. O lábio inferior, ele precisa ser cerca de 25% maior do que o lábio superior. Desculpa. O espaço interbucal, ele deve existir e ficar em torno de 1 a 5 milímetros. Quer dizer, os lábios não são totalmente fechados na posição labial de repouso. E o que a gente sabe e o que a gente observa e é mais estético é que esse espaço interbucal, ele deve ser maior nas mulheres do que nos homens. E, por fim, sendo bastante preciso, e agora falando de proporção fi ou de proporção áurea facial, que são conceitos que permeiam muito, hoje em dia, essa questão da harmonização facial, a largura, a distância entre as comissuras labiais, ela deve ser 1,5 vezes a largura da base nasal, ou sendo mais preciso, em relação à proporção fi ou a proporção áurea da face, 1,618 vezes a base nasal. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, pessoal, é que a gente até pode namorar com uma certa admiração a boca daquela atriz hollywoodiana famosérrima ou do nosso galã brasileiro que tem uma boca bonita e conhecida e admirada por todas as mulheres, mas a questão é que a gente não deve querer aquela boca dele ou dela porque aquela boca funciona para ele, aquela boca dela funciona para ela. Por quê? Porque essa boca precisa estar relacionada com dimensões e proporções de um todo facial. Por isso, as individualidades e as especificidades terem que ser respeitadas. É claro que essa boca equilibrada com um bom desenho, bons filtros, bom arco do cupido, um vermelhão da boca com os tubérculos mais projetados, morrendo nos cantinhos, não sendo totalmente invertida, dando estigma de boca de pato, que é um termo que nós médicos usamos, são bocas que servem como referência, devem mesmo nos servir como um norte, mas entreguem-se para profissionais que conheçam essas medidas, essas proporções, que esse profissional aplique-os no teu rosto, na tua face e defina, então, de uma maneira mais cautelosa, mais planejada, a melhor estética labial para você. Eu espero que com isso, então, eu tenha contribuído de alguma maneira, na hora que você for pensar, se for o teu caso, em realizar esse tipo de tratamento estético. Até a próxima! Melhor estética labial para você.